E me acompanha aqui por favor porque a primeira notícia de hoje do Balanço Geral Sergipe é sobre o prefeito Edivaldo Nogueira que apresentou na manhã desta terça-feira o edital da licitação definitiva da limpeza pública de Aracaju. Com a apresentação a empresa municipal de serviços urbanos, a Insurbi, lança a concorrência pública de todos os serviços relacionados à limpeza do município. Vamos ver. O auditório da prefeitura ficou lotado para o lançamento do edital de licitação pública para a contratação de empresas para os serviços de limpeza urbana em Aracaju. O prefeito Edivaldo Nogueira recebeu das mãos do presidente da Insurbi uma cópia do edital. O certame que levou três meses para ficar pronto será publicado nesta quarta-feira e terá o prazo de 30 dias. O prazo são de 30 dias para as empresas retirarem o edital, para que eles possam formular suas propostas. E dia 31 de julho, 31 de julho serão abertos os envelopes. E que assim que os contratos forem assinados, possam entrar em vigor imediatamente. Se não houver impugnação ao edital, se não tiver nenhum recurso colocado durante a abertura das propostas, a ideia é que você assine no dia 1º de agosto. Assinando o contrato 1º de agosto, o contrato emergencial é suspenso em todos os seus lotes. Por quê? Porque já há previsão no contrato emergencial da suspensão assim que você tiver a licitação definitiva. O edital está dividido em quatro lotes e podem participar empresas de todo o país. O valor global anual é de 80 milhões, podendo ser prorrogado por cinco anos. O primeiro deles diz respeito à coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos, o que inclui o lixo domiciliar, comercial e público. O lote 2 envolve a coleta, o transporte e a descarga de resíduos sólidos da construção civil e volumosos. O terceiro lote corresponde à varrição e limpeza mecanizada das praias. E o último lote é da limpeza geral, com roçagem mecanizada. Até quatro empresas poderão vencer a licitação, uma em cada lote. O prefeito Edivaldo Nogueira comemorou o lançamento do edital e disse que está honrando o compromisso firmado com o povo de Aracaju. Disse também que garante a lisura do processo, que está sendo realizado com transparência e seriedade. Hoje já está nas redes sociais. Amanhã vou entregar uma cópia ao Tribunal de Contas e uma cópia ao Ministério Público. Amanhã de manhã estarei indo levar para os dois órgãos que cuidam também da fiscalização. Então é transparente. Agora é esperar que várias empresas participem. Amanhã está saindo em jornais de grande circulação, estaduais e nacional. E é uma licitação que está aqui, de forma transparente, de forma ética, aberta para todo mundo. Questionado sobre os problemas envolvendo o chamamento público, que afastou toda a direção da Insurbe no começo do ano. E sobre quem coordena a licitação atual, o prefeito explicou que a responsabilidade é da Insurbe. Quem vai coordenar é a Insurbe, porque é o órgão que coordena, está na lei. A lei que criou a Insurbe dá à Insurbe o papel de ser a entidade que vai coordenar, que vai abrir o desenvolvimento da Insurbe, como sempre foi e como continuará sendo. Resgatando aí na memória, vocês lembram, vocês acompanharam aqui no Balanço Geral Sergipe e ao longo da programação da TV Atalaia, que o Tribunal de Contas do Estado deu uma data limite para essa apresentação, que foi o dia 30. Ainda bem que foi feito isso antes, porque agora a esperança da população de Aracaju, você que está aí do outro lado, eu que estou aqui deste outro, é de que a nossa limpeza pública seja de qualidade, que vença a empresa melhor, que vençam as empresas, se for o caso, mais de uma, mas que ofertem para a gente um serviço que presta, que seja bom para a população.